O que é isso? Isso, na reta, na reta, retinho, bora, retinho. Deixa eu ver se alguém, se alguém vai vim. Bora, seu bando de trouxa. Foi, entrou, entrou, entrou dois, entrou dois. Entrou dois, já entrou três. Bora, 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 bora. É um caminhão, bora. Vai começar, bora. Ó, ele te fazendo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. E hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês uma maneira legal aí de você conseguir chegar até o final de uma partida no Battle Royale do Fortnite. É um joguinho bem difícil, se você não tiver uma estratégia, ou então se você não tiver uma equipezinha legal, é um pouco complicado você conseguir finalizar. Uma das primeiras dicas que eu dou é o seguinte, sempre que você abrir o mapa logo no iniciozinho pra você poder cair, caia em áreas que não tem nome. Geralmente as grandes cidades não é indicado você cair. Caia nessas cidadezinhas pequenas que estão ao redor e que não tem nome. Geralmente em lugar mais afastado. Isso por quê? Que o pessoal logo no inicio vão focar logo nas cidades, nas fábricas e nas fazendas. Aí o que é que acontece? Quando eles caem já tem muito player lá caindo, e já vai ser um pouco difícil pra você poder conseguir sobreviver a essa primeira rodada que é o inicio. Outra coisa é quando você finaliza uma partida, uma das coisas que muda é o seu paraquedas. No caso agora o meu mudou, ele tá esse guarda-chuva aí de metal. Isso só muda quando você finaliza a primeira partida. Futuramente a empresa disse que vai ter algumas atualizações que você vai estar modificando várias coisas. Eu acredito que isso seja uma das coisas que será modificada também. Logo quando você cai, uma das coisas mais importantes é o seguinte, você vai estar jogando em equipe, você sempre divide o loot que você conseguir com os companheiros do seu squad. Isso porque nessas áreas que eu falei que não tem nome, que é mais afastado, o loot é muito pequeno. Você vai conseguir poucas armas, vai conseguir poucos kits médicos. Então faça o seguinte, o pouco que você conseguir, divida com os colegas do squad, porque aí ninguém vai ficar sem arma. Outro ponto importante é você sempre ficar abrindo o mapa para saber aonde é a área do safe. Para saber se você tá longe, para saber se você tá perto, entendeu? Então sempre fica abrindo para não ter o perigo de você estar muito longe e o tempo não ser suficiente para você poder conseguir chegar até lá. Legal também dizer é o seguinte, quando o tempo estiver acabando, não entre logo dentro do safe e vá atrás de mais loot. Procure ficar na borda da área demarcada, porque o pessoal geralmente quando entra, já vai logo entrando dentro das casas ou então em alguma cidade e sempre vai ter player lá à espera para poder estar ali finalizando e você já fica logo fora da rodada. Então quando o jogo demarcar o safe, vocês avançam, mas não entra 100%. Vocês ficam na borda ali esperando o novo safe para vocês verem a que distância vocês estão dele. Se estiver já dentro, já é vantagem, entendeu? Vocês já ficam ali na área e já vai construindo alguma base ou então vocês vão atrás de algum loot ali próximo. Mas nunca avança muito dentro da área do safe, porque vocês com certeza vão bater de frente com outros players que já vão estar equipados e já caíram dentro de cidade, que quando você cai dentro de cidade, os loots são melhores. Então com certeza eles vão estar com armas melhores e eles vão estar lhe matando bem fácil. Quando a rodada vai chegando no final, o círculo vai ficando bem menor. Então como eu disse, procura ficar perto do gás, não avança muito para o centro, que sempre você vai encontrar players desprevenidos, uma galerazinha que está em equipe, que geralmente corre em campo aberto e aí é onde você pega eles. Aqui o que foi que aconteceu? A gente manteve a estratégia, ficou no canto aqui do gás, não avançou muito, começamos a construir nossa base e aí que tivemos a surpresinha, a equipe que estava dentro da casa ali do lado, a nossa direita, se adiantou, não fez uma estratégia muito interessante e aí nós tivemos a vantagem, pegamos a galera todinha dentro do rio lá e aí foi molezinha aqui para a gente, conseguimos finalizar todos eles. Lembrando também que a cor da sua arma importa muito. Existem a verde, a azul, a roxa e a laranja. A laranja, ela é a lendária, é a mais forte que tem em dano. A roxa, ela é a épica, tem um dano muito forte também. A azul, ela é melhor ainda do que a verde e a branca, que é a cinza no jogo, geralmente ela não tem cor, eu chamo de branca, ela é a mais fraca. Então, essa é a hierarquia de cores. Sempre procure pegar armas de cores melhores, porque aí você vai ficando mais forte no jogo. Chegando no final da rodada, já está ficando bem mais complicado, o círculo já vai ficando bem menor. Então, como eu falei, já cria logo uma base durante a partida. É sempre interessante você fazer o loot de material. Então, você vai pegando madeira, vai pegando pedra, ferro. É mais interessante você pegar pedra e ferro. A madeira é legal quando você quer subir alguma montanha, alguma coisa só para servir de apoio. Mas, para base, é mais interessante você pegar madeira ou ferro, tá bom? Chegando no finalzinho, vai logo construindo. Você manda um dos membros da sua equipe ficar de olho nos players que estão perto. E um vai construindo a base ali bem rápido, que é para você poder ter a vantagem de ter um apoio para conseguir finalizar os oponentes, tá bom? Uma dica de base que eu dou é sempre você construir uma murada. Você faz uma murada um pouco alta, com as duas paredes de muro. E você faz uma escada. Você faz a escada porque ela vai servir muito de você ficar tendo o couve. Você pega o couve atrás da murada que você fez. E você tem uma visão acima do seu inimigo. Aqui a gente fez essa base rápida aqui. O player lá estava só. Ele fez uma base de madeira. Que não é interessante você fazer base de madeira no final. Porque ela é bem fácil de ser destruída. E assim você consegue estar chegando ao final da rodada. Essas são dicas muito importantes para você poder conseguir finalizar. Para você poder conseguir ganhar. Porque, como eu falei no início, é um jogo bem difícil. E se você não tiver uma boa estratégia, você não consegue finalizar. Você não consegue chegar em primeiro, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Depois que eu comecei a segui-las, ficou bem mais fácil ganhar. Já ganhei algumas partidas. Antes estava bem complicado mesmo. Então eu espero ter ajudado muito. E obrigado você que está acompanhando o canal aqui. Você que é inscrito. Se você não for inscrito já, lhe convido a se inscrever. E dar aquele like no vídeo. Para estar ajudando aqui o Edu. Mais uma vez, obrigado. É isso aí. Um abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tchau, tchau.